Vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo as informações aqui da nossa região. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícias. Em Itaúna, um homem de 57 anos morreu após bater e capotar o carro na MG 050. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, invadiu a contramão, bateu numa mureta de proteção e foi arremessado para fora do carro. Ele morreu no local. Em Formiga, autoridades policiais foram acionadas para uma ocorrência de engavetamento e colisão entre caminhões e carretas na BR-354. Três veículos se envolveram no acidente e os motoristas não tiveram ferimentos. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Córrego Fundo, durante patrulhamento de rotina, policiais avistaram um veículo em local ermo. No carro estava um homem de 36 anos, já conhecido por tráfico de drogas. Foram encontrados com o suspeito 50 papelotes de cocaína, dinheiro e aparelho de celular. O homem foi preso e encaminhado à delegacia. Agora, com notícias do sul de Minas. Em Poços de Caldas, um homem de 62 anos ficou ferido após bater contra uma carreta estacionada às margens de uma estrada vicinal entre os municípios de Poços de Caldas e Caldas. Com o impacto da batida, o carro ficou preso embaixo da carreta. Segundo as primeiras informações do corpo de bombeiros, o motorista do automóvel foi socorrido inconsciente, com sinais de traumatismo crânio encefálico e traumatismo no tórax. Em Delfinópolis, a polícia militar prendeu três pessoas por tráfico de drogas. Durante patrulhamento, um veículo foi abordado. No interior do carro, foi encontrado um quilo de maconha e 51 gramas de crack. Os três suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia de polícia de Passos. Em Passos, a polícia militar de meio ambiente apreendeu 23 galos de briga. Todas as aves estavam com esporas mutiladas e duas delas com olhos furados. No local, os policiais prenderam um homem que foi multado em R$ 1.108,73. Segundo a polícia, a apreensão ocorreu após uma denúncia. No local indicado, o suspeito relatou que possuía alguns galos que eram treinados para rinha e que eram vendidos por cerca de R$ 500,00 cada. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.